Ele diz que te ama, mas não te assume. É isso que te acontece? Esse cara sabe que tá falando pra você que você é linda, maravilhosa, que você é a mulher da vida dele, que você é muito especial, que ele adora ficar contigo, que ele pensa em você, que ele gostaria de ficar com você. Porém, assumir já são outros 500. Tá enrolando pra caramba, né? Tá enrolando, ou isso já te aconteceu, eu não sei, ou alguma amiga sua. Se isso já te aconteceu, já cola aqui nesse vídeo, porque aqui a gente vai entregar tudo. Se for uma amiga sua, já manda esse vídeo agora pra ela, compartilha com ela, porque vai ajudar e muito, tá? Então, bora lá falar sobre essa questão da pessoa gostar de você, dizer que te ama, que gosta de você, só que não vão ver mesmo ali na hora de assumir, ela dá aquela escorregada. Pra quem não me conhece, eu sou Carol Dutra, que eu tô aqui na internet já há algum tempo, tô falando sobre, sempre sobre relacionamento, desenvolvimento humano. Vem pra cá, se inscreva aqui no meu canal, que eu tô te esperando, tá? Vem, vem que você vai aprender bastante, você vai se fortalecer em muito. Então é o seguinte, a gente começa a se relacionar, e começa a sair, e começa a gostar da pessoa. Eu sei que você tá gostando dele, eu sei que você tá muito dentro dessa relação, que você pensa nele todo momento, que talvez você esteja muito apaixonada. É normal, é normal. Tem uma coisa que as pessoas sempre falam, poxa, eu tenho medo de criar expectativas. Gente, a expectativa sempre vai rolar, ela sempre vai estar muito presente, porque não tem como você fugir da expectativa. A partir do momento que você começa a sair com uma pessoa, que você curte essa pessoa, a expectativa já vem junto, já vem e não tem como. Por quê? Porque, poxa, foi legal, fiquei com ele, foi bacana, trocamos ideia, muito parecido comigo, o sexo então foi maravilhoso. Só que a gente cria aquela expectativa de encontrar de novo essa pessoa. Óbvio que isso vai acontecer, não tem como você fugir disso. O que não pode ocorrer é a idealização, né? A gente tem que tomar cuidado com a idealização, que é diferente. A idealização é você achar que ele é um cara perfeito, que ele vai ser o cara que vai te trazer tudo, absolutamente tudo, que vai ser o homem da sua vida, que você vai casar, ter filhos, que você vai viajar, entendeu? Então, essa idealização, ela já foge um pouco ali das expectativas já criadas. Expectativa é natural que aconteça. Agora, idealização, a gente tem que tomar muito cuidado, tá certo? E aí, óbvio que você está criando expectativas em cima desse relacionamento, porque esse cara, a todo momento, fala que você é super especial, que você é uma maravilhosa. Ele te convida sempre para sair. Ele já te apresentou muitas vezes para os amigos, para a família. Ele te traz para o convívio dele. E muitas vezes, você percebe que você faz parte, sabe? É como se fosse realmente uma namorada do cara, só que não tem aquele status, não tem aquela coisa de ser realmente uma namorada. Por quê? Porque esse cara até hoje não se posicionou. Esse cara até hoje não falou nada sobre esse assunto. E eu recebo muitas perguntas das meninas que me falam Carol, mas como que eu me posiciono, né? Como me posicionar? Em que momento eu devo me posicionar? O posicionamento, ele deve ocorrer a partir do momento em que você sinta que você deve dar uma sacudida ali. Eu acredito que nos três primeiros meses é um tempo que você está conhecendo a pessoa e você tem que estar focado nesse conhecimento, tá? Porque hoje a gente se relaciona com várias pessoas, a gente não sabe quem é. Então a gente tem que saber do passado dessa pessoa, a gente tem que saber aonde a gente está pisando, a gente tem que saber também sobre os ex-relacionamentos dela para a gente ter uma noção de quem essa pessoa é, tá? Às vezes conversar com os amigos e sempre aqui, ó, de olho. Aí, passado esses três meses, é óbvio que você vai começar a sentir uma necessidade de se posicionar ali. E aí, o que a gente tem? A gente só está ficando, tal? Claro, se o teu objetivo for ter algo sério com a pessoa. Se não for isso, você nem precisa se posicionar, né? Vai levando e está tudo certo. Agora, Carol, me posicionei e tal, mas eu percebo que ele gosta de mim, que ele me trata bem, que ele me leva para sair, que ele me apresenta às pessoas. A gente tem um relacionamento como se fossem namorados. É praticamente isso. Só que na hora que eu pergunto, na hora que, né, já faz um tempo que eu estou com ele mais de três meses, e que eu pergunto, ele sempre desliza. E aí, minha amiga? E aí que vem o X da questão. Às vezes a gente, presta atenção aqui, ó. Às vezes a gente fica muito ligada nessa coisa de status social, tá? Por quê? Porque, ai, a minha prima está namorando. Ai, porque a minha outra cunhada está com outro cara. Ai, porque a minha melhor amiga está casando. Minhas tias ficam perguntando para mim quanto que eu vou casar. É claro, a gente sofre muito com essa pressão da sociedade em ter que ter um relacionamento. Gente, primeira coisa, já elimina, tá? Já elimina que você não é obrigada a absolutamente nada. Ninguém paga suas contas, entendeu? Então, já elimina isso daí, tá? Tá, Carol, mas mesmo assim, né? Estou ali ficando com o cara. E aí, eu acho que é o seguinte. Quando você tem um relacionamento de praticamente um namoro com a pessoa, eu acho que é legal, eu acho que está tudo certo. Eu acho que está tudo bem. Agora, se para você for uma coisa muito importante, muito importante que seja certo, que tenha esse status social de namorado mesmo, que ele me peça em namoro, que peça para os meus pais, enfim, do modo como você quer, aquele modo tradicional, aí você tem que chegar nesse cara e falar com ele, obviamente, né? Porque ninguém pode te dar essa resposta, nem eu e nem ninguém. A não ser esse cara. Olha, o meu objetivo nesse relacionamento é a gente ficar junto, a gente crescer juntos, né? Eu tenho sonhos, eu tenho projetos de vida, sei que você tem também, acho que a gente podia dividir tudo isso. O que você acha da gente realmente formalizar essa relação, da gente formalizar como namorado e tal, não sei o quê? Aí você espera, você espera. Se você perceber que esse cara está te enrolando para caramba, é porque ele não quer, né? Ele não quer. Você tem que perceber também quais são os objetivos dele. Se ele for um cara que está muito, muito focado no trabalho, nos estudos, provavelmente esse cara não vai querer namorar agora. Por quê? Porque o objetivo dele principal é o trabalho, são os estudos. Agora, se você percebe que não é tão assim, que ele está tranquilão ali, e aí você pergunta para ele, e ele fica sambando, aí não sei, não dá para entender, porque aí parece que é uma coisa que o cara quer realmente ficar meio que solteiro, entendeu? Ele não quer se comprometer com ninguém. E aí que vem o X da questão. O cara fala que te ama, que te adora, que isso, aquilo, mas não quer se comprometer. O quanto que isso, que esse comprometimento para você é importante? Quanto? É isso que você tem que pensar. Carol, é muito importante para mim. É muito importante que eu tenha uma pessoa do meu lado e que seja certinho, do jeito tradicional que eu gosto. Esse cara te deu isso, ou está te dando isso, ou quando você questionou ele, ele foi certeiro e falou, não quero? Ou então deu aquelas derrapadas? Gata, a gente tem que perceber o seguinte, que ele não vai me trazer aquilo que eu quero. Porque qual que é o seu objetivo? Seu objetivo não é namorar, não é ter esse relacionamento sério, não é ter uma pessoa que te assuma para a sociedade, que você tem algo tradicional. Ele não vai te dar isso. Então, você já tem que perceber e falar, opa, peraí, eu estou dentro de uma relação que o cara me trata bem, que o cara me faz tudo, porém, ele não vai dar aquilo que eu quero. Então, eu tenho que colocar isso na minha cabeça, que não dá para eu ficar esperando muito dessa pessoa. Eu preciso começar a me movimentar. E o que é isso, começar a me movimentar? Conversei com o cara, me posicionei com o cara, quero saber a sua posição. Ele, ah, foi para trás, não sei o que, conversinha, não, e você percebeu. Então, isso é um não. Tá certo, então eu vou começar a viver a minha vida, a me perceber como uma pessoa que estou solteira. Certo? Porque ele nada mais é do que um ficante. O ficante é no lugar de ficante, namorado, no lugar de namorar. Então, você começa a fazer um processo de, opa, peraí, estou solteira, estou solteira, estou solteira e eu preciso começar a me desvencilhar disso daqui, porque time is money, o tempo corre. E eu preciso conhecer outra pessoa, não vou ficar aqui perdendo meu tempo com uma pessoa que eu sei que não vai me trazer nada. Agora, se for um cara que você ama muito, um cara que se trata super bem, e que vocês têm uma relação super legal, aí eu acho que você deve rever essa questão de ser tão tradicional assim. Essa questão de, puxa, eu preciso mesmo, né, de um termo ali, social, de que o cara é realmente meu namorado, para falar, ah, ele é meu namorado. Será que eu preciso disso mesmo? Porque o cara me trata bem, o cara é legal, a gente tem uma relação super bacana. Então, eu acho que não precisa disso tudo. Talvez é, são coisas que eu carrego aqui, né, valores ou crenças, crenças, valores não, crenças, que eu carrego aqui, que eu acho que é importante. mas o mais importante é a maneira como ele me trata. É esse relacionamento legal que a gente tem, que a gente tem sintonia, que tem verdade entre os dois, tem lealdade, tem sinceridade. Então, você tem que pensar muito bem em relação a isso, questioná-lo no momento certo, perceber qual é a resposta dele, tá muito focada naquilo que você quer. Se a resposta dele estiver de acordo com o que você quer, beleza, vamos embora. Agora, se não, você tem que repensar, poxa, ele não vai me trazer aquilo que eu quero, então eu vou continuar colocando ali, me empenhando nessa relação até quando, se eu sei que ele não vai me dar aquilo que eu espero. Ou então, você leva. As pessoas que forem perguntando, ah, mas seu namorado, deixa elas pra lá, gata, porque quem paga as suas contas é você, entendeu? Se o cara te trata bem, vocês têm um relacionamento super legal, você não precisa dessa obrigação perante a sociedade de ser meu namorado, tá certo? Tudo vai conforme aquilo que você quer pra sua vida, aquilo que você deseja, o que você deseja pra sua vida, qual é o tipo de relacionamento que você quer. Começa por aí. E a partir daí, você vai trilhando o caminho em busca daquilo que você realmente quer e que te vai fazer feliz. Gostou? Foi importante? Prestou atenção? Isso vai te ajudar pra caramba nos próximos passos aí pra ter um relacionamento saudável, pra ter aquilo que você quer pra sua vida e não perder mais tempo com pessoas que talvez estejam te enrolando, tá certo? Dá um like aqui, bora lá pro Instagram, de que toque que eu tô esperando você, compartilha com as amigas que elas vão gostar. Beijo grande, se cuida e até a próxima.